Oi meus amores tudo bem com vocês gente a receitinha que eu trouxe para vocês hoje vocês já viram aí na introdução né sensacional um pão super fácil de fazer e também super versátil porque você pode estar recheando tanto com alguma coisa doce ou salgada e a versão que eu trouxe hoje é um recheio com creme de alho que leva requeijão cremoso e mussarela tenho certeza que você vai amar porque sensacional né antes da gente começar a receita não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações e deixar o like aí para estar ajudando na divulgação do vídeo agora vamos lá conferir para começar em uma vasilha a gente já acrescenta 300 ml de água morna uma colher de sopa de fermento biológico seco duas colheres de sopa de açúcar a gente dá uma mexidinha só para misturar esses ingredientes todos aqui e já acrescenta também meia colher de sopa de sal duas colheres de sopa de margarina mas também pode ser manteiga se você preferir e duas colheres de sopa gente de leite em pó mas se você não tiver leite em pó na sua casa não precisa comprar só para fazer essa receita não tá pode fazer sem o leite em pó mesmo que também dá super certo misturou rapidamente os ingredientes aqui a gente já acrescenta aos poucos quatro xícaras de farinha de trigo sem fermento é só ir colocando e amassando não tem segredo nenhum tá bom vai acrescentando as xícaras de farinha de trigo aos poucos e amassando e aí 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 agora que já adicionamos as quatro xícaras de farinha de trigo a gente vai transferir essa massa para uma bancada para isso a gente vai precisar enfarinhar tá pode deixar até meio copo de farinha de trigo aí gente para você ir salpicando aqui em cima só para ir desgrudando aqui da bancada enquanto você vai sovando a massa pode estar sovando essa massa aí por uns dez minutinhos tá bom vai acrescentando um pouquinho de farinha de trigo até ela não grudar mais na bancada e agora que ela não está nesse ponto aqui não está mais grudando aqui na bancada a gente vai colocar ela de volta na vasilha cobrir com pano e deixar descansar de 30 a 40 minutos para fazer o recheio aqui na vasilha a gente já acrescenta 200 gramas de requeijão cremoso quatro dentes de alho amassados se você quiser um sabor mais forte você pode estar acrescentando mais alho tá acrescento também duas xícaras de mozzarela ralada e salsa é a gosto tá bom gente se você quiser acrescentar orégano pimenta calabresa o que mais você quiser acrescentar nesse recheio é super a gosto e se você quiser também reinventar e fazer um recheio de doce pode fazer com goiabada com nutella o que você quiser que vai ficar uma delícia e aí é só reservar infelizmente nessa hora não estava gravando mas aqui a massa descansou por 40 minutos é só polvilhar farinha na bancada e abrir bem toda a massa e coloca todo o recheio nessa massa lembrando gente que essa massa ela vai render um pão tá bom então pode abrir toda ela tá vendo ela vai ficar bem comprida aí você coloca o recheio até deixa um pedacinho sobrando lá depois que colocou todo o recheio é só vim enrolando ela a parte aqui que ficou sem recheio você vai pegar ela e vai passar ela e colocar essa pontinha para baixo a forma de pão untada com um pouquinho de óleo você vai colocar aqui o pão tá bom lembrando que uma receita dessa gente dá um pão desse só que eu fiz duas receitas aqui para casa tá por isso que tem dois pães aqui mas a receita que eu passei para vocês é apenas um pão então você pincela uma gema e salpica salsinha e aí é só levar para assar por aproximadamente 45 minutos em uma temperatura de 180 graus e olha só depois como eles ficam lindos demais gente nossa façam aí na casa de vocês porque eu tenho certeza gente que vocês vão amar olha só por dentro a tentação que fica isso aqui perfeito demais meu Deus então é isso meus amores e eu vou ficando por aqui fiquem com Deus até a nossa próxima receita e eu estou esperando por você e o meu beijo hoje vai todo especial para a Flávia lá de bonitizeira a gente até tirou uma potinha juntas e eu vou estar postando aqui Flávia um beijo saudade de você e aí